Salve meus amigos e amigas, tudo beleza? Eu sou o Ajiko e tá começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês galera Uns jogos bacanas aí pra você poder comprar pra jogar no seu Xbox One, ok? Então sempre dê tempo, senta o dedo no like, compartilha com seus amigos Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo E mais importante galera, ativa o sino com todas as notificações Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal Lembrando galera, que eu faço lives no meu canal de lives Que vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo Então é só você clicar e seguir lá que eu faço lives quase todo dia Eu tento fazer né, mas é quase todo dia lá no canal de lives Então tá aqui na descrição pra você Então bora lá Aqui no meus jogos de aplicativos Eu vou mostrar pra vocês galera, uns jogos legais que eu tenho aqui Não são todos que eu vou mostrar né, mas eu vou mostrar alguns aqui Olha, eu tenho aqui o Dragon Ball FighterZ O Dragon Ball FighterZ é um jogo muito legal Pra quem gosta de jogo de luta Um jogaço Um jogo muito bom, eu recomendo O FIFA 21 Pra quem gosta de futebol Nem todo mundo gosta, mas tem gente que gosta de futebol Então tá aí a dica FIFA 21 Pra Xbox One Lembrando que se você comprar A versão para o Xbox One Então você ganha de graça A versão dos Xbox Series Tanto do S quanto do X Você paga um jogo e leva dois Quer dizer, você leva a versão do Xbox One Que é a qual eu estou usando E a versão do Series S e X Então você leva a versão da nova direção também Você não precisa pagar duas vezes Comprar uma vez Já é suficiente pra levar as duas Ok? Nós temos aqui também GTA V Um jogo muito legal Esse jogo galera Não é meu É emprestado Tá? É de um amigo inscrito aqui do canal Ok? Que me prestou A conta Pra eu jogar o GTA V Tá? É... Mas essa conta Que tá aqui logada É provisória Tá? Quando eu comprar o jogo Aí eu não vou precisar mais Daquela conta Pra jogar Eu vou agradecer ao tio Sandro Que me prestou a conta Pra que eu pudesse Tá jogando o GTA V Obrigado tio É nóis Tamo junto Deixa eu mandar um salve também Pro meu amigo Thiago Do canal Cai Dentro Games Tamo junto O link vai estar na descrição Do vídeo Tanto do canal de lives Quanto Aqui do Youtube Cai Dentro Games Hein? Tamo junto Link na descrição E também vai estar na tela final Do vídeo Ok? Seguindo aqui A gente tem Forza Horizon 4 Que é um jogão Dispenso Apresentações Tá disponível no Game Pass Você pode baixar E se divertir Se você gosta De um bom arcade Hot Shot Race É outro jogo Que está no Game Pass Não sei se é estilo Daytona Né? Mas é Uma pegada arcade Né? É um arcadezão aí Muito bom Recomendo Tá? No Game Pass Just Cause 4 É outro jogo Que dispensa Apresentações Um jogo Muito bom Muito bom É o que falar Galera É bom E muito Desafiador Tá? Tava no Game Pass Não tá mais Né? Eu adquiri esse jogo E ele tá Eu acho que ele tá em promoção Né? É... Se eu não me engano Ele tá em promoção Tá? Mas se não tiver Adiciona aí A sua lista de desejo Que você saberá Quando ele ficará Em promoção Seguindo aqui A gente tem Pac-Man World Ou Pac-Man Championship DX Né? Né? Pac-Man Championship DX Né? É muito legal esse jogo O jogo do Come Come É o jogo do Come Come E dispensa apresentações Né? Jogaço Outro jogo Que eu recomendo aqui Ó Fallen É um jogo muito legal Pra jogar Com os amigos Esse jogo é 100% online Tá? Então você tem que estar online Pra jogar esse jogo Assim como o Phantastar Online 2 É um jogo muito massa Ele é crossplay Tá? Assim como o Paradis O Phantastar Online 2 É crossplay Ou seja Então você vai poder jogar Com quem tem Xbox E com quem tem Steam E é crossplay Ok? O Paladis Também É crossplay Com todas as plataformas Tá? PS4 Xbox PC E Switch Não tem pra 360 Não tem pra 360 Ok? Exclusivo do Xbox One Se tratando de consoles Da Microsoft Carro aqui Tem pra PS4 PC Switch É mais De Xbox E é exclusivo Do One Ok? E funciona é claro Nos Xbox Series Outro jogo legal Que eu recomendo aqui É o Streets of Rage Collection A coletana do Streets of Rage Muito massa O clássico Né? Quem não conhece Streets of Rage Né? Tá disponível Na loja Do Xbox Pra compra É um jogo Retrocompatível Ou seja Funciona Tanto nos Xbox Series Quanto Nos Xbox One Independentemente do modelo Ele vai Funcionar E claro Que Esse jogo Também funciona No Xbox 360 Até porque É um jogo De Xbox 360 Certo? Então Ele é um jogo bom Ele tá barato Nessa coisa De R$10 A loja Mas vale a pena Pra jogar online É muito divertido Tem o Sonic Mania O Sonic Mania É um outro jogo Do Sonic Muito legal Né? É Da última vez Que eu comprei Esse jogo Tava custando R$23 Tá? Eu tive a sorte De pegar em promoção E é muito bom Esse jogo Ok? Outro jogo Que eu recomendo Aqui É o Street Fighter 31 de aniversário Mais um jogaço Muito bom Eu recomendo Um jogo Muito bom Clássico Né? Tem vários Street Fighters Tá? Mas lembrando Se você for jogar Online Não tem todos Os Street Fighters Você tem Acho que 4 Você tem O Street Fighter Você tem O Street Fighter 2 Tem o Alpha 3 E tem o Turnstrike Ok? Tem 4 Street Fighters Pra online E pra offline Você tem Todos eles Certo? Mas The King Of Fighters 3 É outro jogo Retrocompatível Assim como Sonic Como Street of Rage É um jogo Muito massa Tá? É Vale a pena Você jogar online Você comprar E jogar online É mais um jogo Retrocompatível Que funciona No Xbox One No Series E no 360 Ah, mas eu não tenho Xbox One Não tem problema Você tendo o jogo No 360 Contra Com alguém Que tenha Xbox One Você vai poder jogar Normalmente Mesmo você não tendo O Xbox One Porque esse jogo Como eu falei É retrocompatível E os usuários De Xbox One Assim como eu Podem jogar Esse jogo No Xbox One Não precisa Do 360 Pra jogar Claro Quem tiver o 360 Só o 360 Tem que ter o jogo Quem tiver o Xbox One E não tiver 360 Não tem problema Porque como eu falei O jogo é retrocompatível E ele funciona Normalmente The King Tag Torment 2 É outro jogo Retrocompatível E mais um jogo De luta É mais um Daqueles Que funciona Em todos os Xbox Inclusive No Propietário Que é o 360 É um jogo Muito divertido De luta Tem muitos Lutadores Fantásticos E a trilha sonora É de cair O queixo Pra quem gosta É um prato cheio Recomendo Street of Edge 4 É outro jogo Que eu recomendo Tá no Game Pass Ok É um jogo legal Eu gostei Tá Eu particularmente gostei Aliás Eu sou muito fã Da série Né Eu tenho já Os 4 jogos 3 né Porque o 4º Eu tenho no Game Pass Ok Mas vamos ver Se ele for dado Nos Games With Code Hoje aí Eu vou ter a coletada inteira Do Street of Edge O 1, 2, 3 E o 4 né Eu já tenho os 3 primeiros E vou ter O 4º Seed for dado Nos Games With Code O próximo jogo É o Rainbow Six Seed É um jogo Muito massa Que eu recomendo Pra você Jogar É muito divertido Só que é desafiador Eu não consigo jogar Esse jogo não Meu sobrinho consegue Mas eu não consigo não O próximo jogo É Ultimate Marvel vs. Capcom 3 Versão Xbox One Tá Se você tem a versão Do Xbox 360 Não vai funcionar aqui Ok Porque tem uma versão Exclusiva Para Xbox One E se eu não me engano Tem também Pra Playstation 4 Ok Se tem pra Xbox One Porque não tem Pra Playstation 4 Eu posso ter enganado aqui Tá Mas tenho certeza Que tem Tem pra PS3 Xbox 360 Xbox One PC E TFT Pro PS4 Um jogo muito legal Com vários Votadores Da Marvel Entre eles Homem-Aranha Hulk Capitão América Wolverine Do lado da Capcom Aliás da Marvel O Ryu Do lado da Capcom O Akuma Shui Amaterasu Trader Enfim Tem muito personagem De Resident Evil Também Tem a Jill Tem o Chris Tem o Nemesis O que mais Se esqueci de alguém Comenta aí É muito bom Galera Eu recomendo Se você quer ter Na sua conta É Espere uma promoção E adquire O que é muito Massa É muito bom Eu recomendo Bom Chegando o final Da lista Eu tenho aqui Alguns Jogos ainda Para mostrar Tem mais dois Esse aqui É o VTUF 5 É mais um jogo Retrocompatível Mais um game Que foi dado Nos games With Gold Tá A maioria do que eu tenho Aqui galera Ou foi dado Na Gold Ou eu comprei Tá Por exemplo O The King of Fighters 13 Foi dado Na Gold Tá E foi dado Na Gold E está sendo Aliás Ele já foi dado Né Já foi dado Na Gold Mês passado Né E como eu já Como eu já tinha O jogo Eu não precisei Adquirir de novo Já tinha o jogo Então É Não fazer diferença Eu adquiri de novo Tá Porque não pode Adquirir de novo Um jogo Que você já tem Adquirido Né VTUF 5 Foi um jogo Que foi dado Na Gold De graça Para os assinantes Da Gold Do Game Pass Ultimate No caso Só da Gold Do 360 Né Um jogo de luta Muito legal E muito Massa Recomendo Se você gosta De um card game Para finalizar a lista Tem Yu-Gi-Oh Legacy of the Two É um jogo Que Se baseia Na saga Do Yu-Gi-Oh E tem Toda essa saga Do Yu-Gi-Oh Tem Yu-Gi-Oh A própria saga Do Yu-Gi-Oh Tem Yu-Gi-Oh GX Tem Yu-Gi-Oh 5D Tem um monte De Yu-Gi-Oh Aí E você só vai saber Se gostar do jogo Jogando Quer dizer Você só vai saber Se vai gostar Ou não Se você jogar O jogo Você comprar E jogar Certo Vamos agora Para mais alguns jogos Aqui Rapidamente Até o aqui Que eu recomendo Bastante Que é o Batman Arkham Knight É um jogo Muito massa Que eu recomendo Para vocês Galera É um jogo Muito massa Batman É Batman Né Batman É Batman Não tem o que discutir Certo Battlefield 3 É outro jogo Retrocompatível Mais um jogo Que foi dado Na Gold Se você não pegou Pegue Vá na loja E adquira O seu Battlefield 3 Ele já foi dado Nos games With Gold Mas se você Não aproveitou Coloca na lista De desejos Se puder Colocar Evidentemente E você Vai receber Um alerta Do Xbox Quando o jogo Ficar Em promoção Outro jogo Que eu recomendo É Battlefield 4 Esse eu comprei Estava em promoção Estava 17 E 80 Se eu não me engano Quando eu comprei Estava em promoção Eu aproveitei a promoção E adquiri O jogo Esse é um jogo De Xbox Está no EA Play Se você tem Um EA Play Pode jogar Ah Lembrando que O EA Play Está disponível No Game Pass Ultimate Ok E também Está disponível Na Steam Está disponível Na Steam Também O EA Play Está certo Ou se você tem Steam Pode pegar O jogo do EA Play E jogar Outro jogo Que eu recomendo É esse aqui Baioneta Foi dado na Gold É um jogo Muito massa Estilo Devil May Cry Estilo Devil May Cry E falando em Devil May Cry Eu esqueci de mostrar aqui O Devil May Cry Eu não mostrei o Devil May Cry Eu mostrei na tela Mas não falei dele Cara Devil May Cry É Devil May Cry Não tem o que discutir Um jogo muito massa É um hack and slash Onde você anda Mata os inimigos Mata o chefe E termina a fase É um jogo Muito massa Vários combos Impressionantes E só você Que tem o jogo Sabe do que eu estou falando Eu por exemplo tenho Eu tenho a versão De Xbox One Que é essa aqui Que eu estou mostrando E a versão De Xbox 360 Que é só Devil May Cry 4 Não tem o Special Edition Tem uma versão Do Devil May Cry Que é aquela Devil May Cry HD Collection Que vem Os três primeiros Do Playstation Do Playstation 2 Os três primeiros Do Playstation 2 Que você jogou Com o prato cheio Recomendo você ter A coletana Do Devil May Cry HD Collection Ok E também tem o DMC O DMC Devil May Cry Que é o Devil May Cry É meio emo Que é o novo Devil May Cry Depois o 4 Tem o 1 2 3 O 4 E depois O DMC Ok Tem muito jogo legal Aqui Que eu recomendo Para vocês Voltar aqui Olha galera Você que gosta De jogar arcade Tem aqui O arcade games Dig dug Tá O arcade games Galaga Que é um clássico Do arcade E o arcade game E o arcade game Eu peguei Esses três Galaga Numa coletânea A arcade game Series 3 em 1 Tá Ele vem Três jogos Ele vem O dig dug Ele vem o galaga E vem O pacman Ok Esses três jogos Aqui eu peguei Num bundle Tá E foi Três tacadas Só Por preço De um É um bundle Três Pelo preço De um Ok É O jogo é levinho Tá Não é tão pesado É super leve Não sei Nem a 500 meg É menos isso Tá E é muito massa Recomendo Outro jogo Que eu recomendo Aqui Burnout Paradise Essa versão Do Xbox 360 Tá É retrocompatível E Tem uma versão Remaster Que está disponível No gameplay Ah Mas eu não tenho O jogo Do Xbox One Não tem problema Você pode baixar A versão 360 Que vai funcionar No Xbox One Porque ele é Retrocompatível Aí você vai me falar Pô Mas não tem versão Do Xbox One Por que que colocaram Do 360 É simples Colocaram Do 360 Porque ele foi dado Nos games With Cold E todo jogo Que é dado Nos games With Cold Entra na Retrocompatibilidade Direto Ok Então por isso O motivo Ele está aqui Na lista De jogos Retrocompatíveis Assim como Burnout Revenge Mais um jogo Dado na Gold E mais um Retrocompatível Tem um monte De retrocompatível Aqui Se você gosta De um FPS Cara Recomendo Demais Esse jogo Aqui Call of Duty Black Ops 2 É um jogaço Eu recomendo Para você Que gosta De um bom FPS Esse jogo Aqui Capcom A Kid Cabinet Tem muito jogo Legal Tem jogo De navinha Tem muito jogo Massa Aqui Tá É muito bom Eu tenho Esse pack Tá Eu recomendo Para você Você gosta De um bom Arcade Aqui a dica Deixa eu ver Outro jogo Aqui Legal Ó A série Dead Space Tá A série Dead Space Eu recomendo Dead Space 1 2 E 3 Eu recomendo Demais Vocês Tá Ó Deve Vem cá Aqui De novo Deixa eu ver O que mais Aqui Fighters Eu já falei PES 2020 Para quem gosta De futebol Tá Esse jogo Eu não tenho Eu tenho Ele de graça Eu tenho Ele de graça Porque essa Versão White Tá Versão White Vem o jogo Tá E É muito Massa Eu recomendo Para vocês Se você gosta De fifa Tem aqui O fifa Dezessete O fifa Dezoito E o fifa Dezenove Todos estão No yay play E tem um bundle Que é a jornada Do fifa Se você comprar A jornada Do fifa Você ganha O fifa Dezessete O fifa Dezoito E o fifa Dezenove Três Jogos Em uma Tacada Só É um bundle Que vem Os três Tá O nome do bundle É a jornada Do fifa Você comprar Esse bundle Você ganha Os três Fifas Tá De uma vez Só FIFA 21 Já falei Forza Horizon Esse é o primeiro É retrocompatível Tá na Xbox One Xbox 360 E é um jogo de corrida Muito legal Se você gosta Eu recomendo Você ter Se ele ainda estiver Na longe Evidentemente Se não Compre mídia física E seja feliz A série Gears of War Inteira Tá aqui Tá Gears of War Um Dois Três O judgment Tem o quatro E tem o cinco Que não aparece Aqui na lista Mas Tá aqui Gears of War Um Dois Três E o judgment Todos Todos Dados Na gold Todos Dados Na gold Até o cinco Todos Inclusive Tá dando Gears of War 5 Na gold Se você não pegou Ainda Adquira Quanto antes Porque faltam Falta um dia Pra acabar O A validade Do gear 5 Na gold Tá Amanhã Já termina O gear 5 Na gold A partir do 16 Já entra Outro Jogo Na verdade Na verdade Os jogos De xbox Ficam Durante o mês Inteiro Fica o mês Inteiro Na gold É só 360 Que Fica Duas quinzenas Certo Então mais um jogo Que eu recomendo Mais uma saga Que eu recomendo Ok Completinha Tá tudo aqui Todos eles foram Andados na gold Tá Um Dois Três O quatro E o cinco O quatro Tá no game pass O cinco Também Tá no game pass Certo E se você não pegou Pegue Porque vale Muito a pena Grade 2 É um jogaço Muito bom Só que é difícil Pra caramba Nossa É difícil É um jogo De corrida Muito legal Também foi dado Na gold Se você não pegou Na gold É só chance De comprar Porque o jogo É muito massa Halo Witch É outro jogo Que foi dado Na gold Assim como Halo 3 E aí Filho Halo é Halo Não tem nem o que discutir Recomendo Demais Você gosta De um bom jogo De lancha Hydro Thunder Hurricane É sua pedida Hydro Thunder Hurricane É sua pedida É um jogo Muito divertido E muito massa Recomendo Horizon Chase Turbo Lembra muito Top Gear É um jogo Massa Eu tenho Ele completo Com a DLC Tá É um jogo Muito legal Que eu recomendo Você ter Na sua biblioteca Galera O vídeo vai ficar Muito grande Tem muito jogo Para mostrar Então eu vou mostrar Mais dois jogos Aqui E finalizar O vídeo Se você quer A parte 2 Desse vídeo Deixa o like Aí Se inscreve No canal E comenta Aqui embaixo Eu quero A parte 2 Ok Injustice Gods Among Us É o primeiro Injustice Ele foi dado De graça Para usuários Do Xbox Game Pass E da Gold Tá Ele já esteve No Game Pass Saiu do Game Pass E Por algum motivo Foi dado De graça Não foi dado Na Gold No programa Games with Gold Mas Em algum momento Eles foram lá E colocaram Injustice De graça Então se você pegou Você se deu bem Se você não pegou Infelizmente Você Dançou Mas você vê Que tem o Injustice 2 Então se você pegou Injustice 2 Você está no lucro Porque você pegou O segundo jogo Da série Mas o ideal É você ter os dois Então é isso aí Para fechar Essa leva Eu não poderia deixar De falar dele É um jogo muito massa Que eu recomendo Demais Você ter Esse jogo Aí você vai me perguntar Pô Mas esse jogo É pago Não Esse jogo É gratuito Porém Se você quer ter Todos os personagens Você vai ter que Embolsar 1975 Para adquirir a versão Definitive Edition Que vem Todos os personagens E Tudo 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 do jogo Sem exceção Inclusive Vem As duas versões Arcades Aqui Vem a primeira Killer Elite Classic E Killer Instinct 2 Ambas De Arcade Ok Se você gosta De uma arcade Aqui A sua pedida Dois clássicos Muito legais Que combinam Com Killer Instinct Esse aqui É o Killer Instinct Novo E esses dois São versões Arcade Tá certo Galera Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo O vídeo ficou Muito longo Tá Mas Espero que vocês Tenham gostado Dos jogos Se você quer ter Se você quer ver A parte 2 Desse vídeo Comenta aqui embaixo Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder Nenhum vídeo Aqui Beleza Um abraço Valeu E eu fui E eu fui Muita Que eu não pervibo Todo é Semino Tiena E eufun Tiena